E aí galera, como é que tá vocês? Tudo tranquilo, tudo bacaninha? Opa, pra você que não conhece, seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Eu sou o Saladinha, aqui estão as carpas do Éder e como eu prometi pra vocês, hoje chegou o dia de fazer a entrega das carpas do Éder. E se você quiser adquirir uma das carpas aqui que era do Saladinha, é só você procurar a loja Aquadisco. Beleza galera? Vamos lá entregar as carpas do Éder? Pra gente fazer o transporte, a gente vai usar o elastiquinho pra amarrar. Isso aqui eu corto de câmara de ar, isso aqui é uma bola que a gente furou e aí eu cortei a câmara de ar da bola, tá vendo? Por isso que tá branquinho assim, mas pode ser de pneu, pneu de bicicleta, pneu de carro, você corta pra você economizar. Ou então você compra aqueles elastiquinhos, né, pronto já, aqueles elastiquinhos conhecidos como elastiquinhos de dinheiro, tá bom galera? E pra economizar a gente faz isso aqui, tá bom? Então a gente vai usar o saco plástico, saco plástico forte pra transporte de peixe, tá bom? E também uma caixa de isopor, porque se furar algum saquinho, alguma coisa no transporte, já vai ficar então a água também dentro da caixa e aí a gente não perde o peixe. Então vamos lá galera, vamos ver aqui ó, as carpas do Eder e vocês acompanhem aí. Eu vou colocar a câmera aqui ó, nesse bonezinho improvisado que o Saladinha fez, com um parafusinho. Espero que a gente consiga fazer umas imagens bem legal, vem comigo. Começando aqui, deixa eu puxar o tanque rede. Aqui, o certo era tirar aquele arame lá e puxar tudo, né galera? Mas vamos lá, eu vou pegar os poucos, porque eu não vou levar tudo de uma vez. Eu vou levar pra ele, eu acredito que vai dar umas três viagens. Pelo menos uma eu vou fazer a filmagem e mostrar pra vocês, tá bom? Mas vai dar, acredito que vai dar umas três viagens. Bom, vamos lá. Tirando aqui os tijolos que estavam no fundo, né? Pra segurar o tanque no fundo. Esse tanque ele flutua porque ele é de PVC. Esse tanque que é excelente, viu galera? Esse tanque rede, eu ganhei da Marechal Pesca. Já deixa aí o meu agradecimento pra Marechal Pesca. Marechal Pesca, ó. Vou precisar mais tanque rede desse, hein? Ajeita pra nós. Bom, então o saquinho tá aqui, a gente vai encher o saquinho. Primeiro de tudo. Colocar aqui no saquinho. Colocar uma quantidade que fica o peixe tranquilo, tá bom galera? Eu vou levar as maiores primeiro. Olha aí galera. Calma menininho. Opa. Só não vai sair por lá, hein? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui na mão pra mostrar pra vocês, galera. Calma menininha, calma. Olha que carpa linda, galera. Olha isso. Já caiu fora. Já, já foi brincar, já caiu dentro do tanque. Já foi dentro do tanque, galera. É mole. Doidinho pra não fazer a coisa certa. Acabei fazendo errado. Olha aí. Tá mais aí. Esse é um king. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Esse não vai dar mais nada errado. Deixa eu tirar os pesos primeiro. Tem muito peso. Agora aquela outra vai ser difícil pegar, hein? Aquela outra grandona vai ser complicado pra pegar agora. Mas, sabe o que que eu vou fazer, galera? É o seguinte. Eu vou ter que... Eu vou ter que secar esse tanque. Eu vou secar esse tanque e vou colocar pra lá, né? E depois eu encho ele de novo. Entenderam aí, galera? Vai dar certo sim. Esquenta não. Esquenta a cabeça não. Saladinha. Olha o tamanho do tesouro. Por isso que fica ruim pegar. Vamos lá. Cadê as bichinhas? Escorro naquele canto. Vem cá. Os danadinhas. É, saladinha. Toda errada, hein, saladinha. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar esse daqui aqui. Mas eu vou colocar... Esse saquinho aqui num suporte. Não vai dar certo. Aí, galera. Agora não vai dar mais cagada. Olha aí. Fácil, simples e objetivo. Coloca o balde aqui. Coloca o saquinho dentro. Faz isso aqui. Beleza? Vamos lá. Agora continuando aqui, tirando as bitelas. Eita, nóis, hein? Olha aí. Cadê as bitelas do Eder? Prendi tudo pra ele, galera. Até os quingos, tudo. Passei tudo pra ele. Os quingos, carpa. Cadê? Cadê? Cadê o bichinho aqui? Os quingos pequenininhos, os quingos grandão, os matriz. É de tudo. Olha lá. Só os cascudos que não. Os cascudos, galera. Os cascudos vão ficar... É, um em cada tanque. Por enquanto, ó. Os cascudos ali. Opa! Vem cá, Beleza. Olha onde esse bichinho foi enroscar, cara. Olha onde. Olha aí, galera. Que carpa linda. Olha. Olha essa carpa. Top. Separar tudo já. Pequeno, grande. Eu ia só pegar as grandonas. Mas aí, quando eu puxo aqui, tá saindo lá, galera. Tá vendo? O arame já... Já afrouxou lá. Aí só fica as pequenas por cima. Olha aí. Lindo carpa. Olha que carpa linda. Tem bastante, viu, galera? Não tem pouquinho, não. Tá lotado, lotado, lotado isso aqui. Você viu? Olha a hora que eu puxar essa parte aqui. Vocês vão ver. Olha lá. Olha lá. Olha essa branca. Que coisa linda. Olha aí. Segura aí, Eder. Tô chegando, meu menininho. Segura, garoto. Olha lá. Vem aqui, rapaz. Vem, 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 vem. Vem pro pai, vem. Vem pro pai, vem pro pai. Vem aqui, rapaz. É, galera. Eu tô pensando que é fácil, hein? Não é fácil, não, galera. Não é fácil, não. Já já nós chegamos nas grandonas. Já já nós chegamos nas bitelonas. Olha lá. Olha. Ele vem aqui, galera. Fica só olhando pra vocês aí, dá uma olhada. Olha aí essa carpa. Olha aí, galera, que top. Olha aí que coisa mais linda. Olha aí. Olha aí. Oh, padella. Olha aí. Aqui já tá bom, vou colocar o oxigênio nessa aqui e depois amarrar. Será que dá certo, galera? Será que dá certo? Ó, vai uns três sacos desse aqui hoje. Ó, piseira não? As grandonas tá aqui ainda. As grandonas a gente não tirou ainda. Mesma coisa, pegar o saquinho... Fora água. Olha que coisa linda aí, galera. Olha que top! Olha que top! Olha que carpa linda! Olha esse quíndio! Esse eu vou até tirar ele aqui pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho do rabo do King, ó. King o véu. Esse é o King o Cometa véu. Mais um King o Cometa. Tamanhezinho até bom. Mais uns par de King o Cometa. Olha. Olha esse pretinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o cruzamento desse pretinho aqui, ó. Esse é o capa preto. Olha o tamanho que tá o capa preto, ó. Calma aí, carpinha. Não vai pular aí, não. Vai se machucar, menininho. Vai se machucar, menininho. Deixa eu colocar aqui, galera. Vai que pula. Cai dentro do lago, vai dar mais trabalho. Olha as bitelas aí, ó. Chegando. Olha as bitelas aí, ó. Olha as coi aí, galera. Olha essa coi. Olha que coisa mais linda do mundo, a coloração dela. Olha a mancha da cabeça. Essa inteira branca. Olha o tamanho desse King. É um King o Cometa vel, também. Fêmea. Aí, ó. Ah. Vai se machucar, bobona. Bom, chega também de carpa aqui dentro. Chega de carpa e King. Opa. Olha aqui, ó. Tem vergonhinha. Mais um. Vê se eu consigo levar pelo menos três, dois, galera. Levar pelo menos três. Vou deixar aí no chão mesmo. A redinha. Essa redinha também é pequenininha, pequenininha, pequenininha. Falar nisso, vou trazer uma redinha hoje lá também do Weather, hein. Vou trazer uma redinha lá. Olha a amarela. Amarelona imita sete escamas. Olha que coisa linda. Olha aí. Uma carpa dessa aí hoje, galera. Se fosse para vender legal mesmo, era uns 200 conto. Brincando. Brincando 200. Olha aí. Vou pegar os pequenininhos aqui. Mais pequenininho. Cadê as bitelonas? Ah, tem um tijolo aqui que tá atrapalhando, por exemplo. Olha aí, cascudo. Opa, 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 opa. Topzera, galera, ó. Chique. Cada tanque desse, vou soltar uns três, quatro cascudos, viu, galera, depois. Olha aí, essa. Olha que coisa mais linda de carpa. Olha aí. Que chique. Olha. Olha que barbaridade, hein. Bintelo. Vou aproveitar e vou soltar isso aqui, galera. Vai lá, Bintelo. Vai lá, Bintelo. Opa, menino. Olha esse quíndio. Olha o tamanho. O quíndio cometa também é véu. Esse outro aqui também é um cometa véu. Olha o tamanho. Matriz fêmea. E esse cascudinho aqui, ó. Opa, é um cascudinho... É um cascudinho abacaxi fêmea. Olha a barriguinha dela. Tá barrigudinha, barrigudinha. Ela parece com mais uma carinha de sapo, né, tá vendo, ó. Ó. Vai ficar nesse tanque aqui, ó. Vai, Bintelinho. Vai. Desolve a panai ver. Só que aí tem que ter o macho dele, né. O macho da mesma espécie. Não sei se... Se essa outra aí, os cascudos que tem aí, macho, vai fecundar. Essa desova. Mas, se fecundar... Se fecundar, é topzera. Cadê o outro que tava aqui? Pequenininho, pretinho. Tem mais um ali na frente, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei também. Olha aqui. Opa, não vai sair não. Essa aqui é a carpa... É... Nishigoi. Olha, quíndio. Quíndio, quíndio. Mais um quíndio pequenininho. E esse aqui também é um quíndio também. Cometa também. Pequenininho. Tá pegando cor ainda. Opa, vem cá, menina. Opa, quase que saiu lá, ó. Mais uma carpa Nishigoi. Bonita a carpa. Ó a bitelona. As bitelona aí. Essa é uma branca. Linda a carpa também. Tá bom aqui, já tá bem. Tá bom aqui, já tá bem. Falei pra vocês que eu ia colocar oxigênio. Mas aí... O meu... O meu tubo de oxigênio tá vazio, murcho. É... Não sei o que aconteceu. Vazou. E aí eu tô sem oxigênio, galera. É mole. Então eu vou amarrar aqui. Vou levar lá. Seja o que Deus quiser. Aí, ó. Tô colocando aqui. É só ar mesmo. Tô sem oxigênio. Ó lá. Ó os bitelos aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu acho que é mais um, hein? Falei que eu ia dar umas três viagens, mas... Vou levar tudo de uma só mesmo. Vamos ver como tem ali ainda, né? Vamos ver. Vamos ver. Pra você. Tem uma grandona que escapou aí pra baixo. Depois eu preciso levá-la pra ele. Tá vendo? Olha as bitelas. Essa... Coi. Olha que linda. Que carpa linda, gente. Olha essa outra Coi. Olha. Olha a coloração dessa carpa. Opa, roscou aqui. Ela tem um... Ela tem um ferrãozinho na nadadeira... É... Bem ali perto da bundinha dela. E aí enrosca. Ah, vai dar mais uma. Vixe daí. Vem cá. Tem a grandona primeiro. Coi, galera. Olha. Coi linda. Coi. E essa também é uma outra Coi. E a Nina fica louca aí, ó. Pra pegar. Olha o tamanho dessa carpa. Carpa de 200 conto, 300 conto. Sossegado. Cascudão. Olha que lindão o cascudão. Fazer companhia pro outro, ó. Ô, menino. Vão devagarzinho que a gente vai pegando tudo. Tem bastante, hein. Aí, galera. Cobre tudo. Opa. Cobre tudo aqui, galera. Ó, piseira. Bora lá. Olha lá, galera. As meninas lá atrás, ó. Opa, piseira. Bora. Bora em direção americana. Bora lá. Vou jogar um pouquinho de biologia. É. Preciso ver pouca água, sabe? Preciso ver pouca água, sabe? Preciso ver bastante, hein. Tem bastante carpa. Olha aí, galera. Tá entrega, então. As carpas aqui na Aquadisco. Se vocês quiserem adquirir a carpa do saladinha aí. É uma das carpas do saladinha. É só dar um pulo aqui na Aquadisco, em Santa Bárbara. Tem americana também. Vocês podem escolher, galera. Topzera. E aí, Vinícius, como é que tá? Tranquilão? Belezeira. Belezeira. Tranquilo. Aí, galera. O Vinícius vai soltar as carpinhas aqui, ó. Dá só uma olhadinha pra vocês verem. Estava aqui fazendo a aclimatação. Fazendo agora uma misturinha aí de água. Dá uma regularadinha. Dá uma regularadinha. Dá uma... Nossa, isso aqui enrolado de língua. Pra dar uma regularizada no PH também. Olha lá. O Vinícius vai pegar e vai mostrar pra vocês. Olha aí, galera. Que chique, ó. Que top de carpa, velho. Bonita, hein? Bonita, hein? Bonita, né? Tem outra grandona aqui. Olha aí essa aí. Opa! Foi! Essa aqui pulou. Ah, e o mano pulou lá também no tanque? Tá lá no tanque. Olha essa branca. Olha aí, ó. Essa é top, hein? Top. Ela desolvou. Você viu que ela tá magrinha? Ela desolvou lá e a filápia não comeu tudo? Não, ela desolvou. Comeu tudo os piatinhos dela. Ah, eu parei, não. Não quero mais carpa, não. Coloca um cometinho aqui também? É. Olha que lindo esse cometa aí. Show, hein? Show, né? Olha. Essa tá top, hein? Ela deu uma machucadinha, você viu? Aham. Já, já tá nova de novo. Já, já tá nova de novo. Pega esse kingle pretinho e solta ele. Vamos ver. Deixa eu escolher. Olha, olha. Olha que lindo, cadirei. Olha, top, top, top. Olha que lindo. Olha aí, galera. Fica mais fácil. Olha a cor dessa, cara. Olha a cor. Vermelho, bem... Bem vivo, né? Olha o começo. Que lindo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Então, top, né? Sobrou um capa preto aí, ó. Os outros, a biguá, cobrou tudo. Top, hein? É top. Top, mesmo. Olha o chip. Chique de barra. É, deu nem uma enxiguinha, não. Valeu, Vinícius. Abraço, piote. Obrigado. Até mais, tchau.